Oi pessoal, tudo bem gente? Vocês estão legal, vocês estão bacanas, gente, espero muito que sim. Estou com essa cara de sono, gente, porque hoje começou, quer dizer, hoje não, né? Já faz uns 3 dias que começou a parte fria do outono, friozinho, sabe? Aquela parte friozinha que dá na estação do ano, que vem chegando. E ela chegou, e hoje no terceiro dia começou a cair um pé d'água. Tá caindo muita chuva, muita chuva, tá chovendo assim, muito assim, sabe? Não tem noção de quanto tá chovendo. E aí dá aquela preguiça de levantar de manhã cedo, acordar, despertar e falar bom dia. Gente, então no vídeo de hoje eu vim trazer umas comprinhas da Bom Prix. Você lembra uma vez que eu falei em umas histórias que eu tava fazendo compras no site que tem no Brasil também? E ele entrega em toda a Europa, tudo isso, daquilo que eu tava vendo? Então, gente, eu fui comprar esse site, eu tentei entrar em contato com a Bom Prix no Brasil pra gente fazer uma parceria, fazer um vídeo juntinho, legal. Aí eles falaram que não estavam abertos a parceria. Aí eu, ok, tudo bem. E aí, mesmo assim, eu fui lá e comprei com meu dinheiro, gastei meu dinheiro na loja e vamos ver o que que é. O Thiago já compra na Bom Prix há muito tempo. A Bom Prix é uma loja que tem muita roupa, muita, assim, ela é muito versátil, é uma loja muito abrangente, entendeu? As roupas dela costumam ser boas. Eu nunca comprei calçado nessa loja, é a primeira vez e vamos ver o que que vai dar. E o legal deles, gente, que a devolução deles é sem muita burocracia, é muito fácil de você pegar e devolver o produto, pelo menos aqui na Itália. Eu não sei no Brasil, mas, tipo, tem uma caixa enorme. Eu não vou mostrar essa caixa no vídeo de hoje, mas no próximo vídeo que eu vou postar já logo essa semana, de roupas, eu vou mostrar o tamanho dessa caixa. Ela é enorme, eu comprei roupa pra mim, roupa pro Thiago também e vamos embora. O Thiago não vai provar porque tá trabalhando, né? E eu tô aqui fazendo o meu trabalho com vocês também. Carina, tudo bom? Deixa eu pegar uma tesoura. Logo, logo, eu vou mudar meu cenário, eu quero tirar esse espelho aqui de trás que é horrível. Ai, vou até tirar agora. Cansei. Pronto, acho que ficou bem melhor, vai ser bem melhor pra vocês verem meus looks também, né? Tá bem vazio aqui atrás agora, mas parece que tirei um peso, cara. Nossa, eu acho que eu vou dar meu espelho ali, pra eu poder me maquiar melhor. Ah, pensando bem, adorei uma ideia. Gente, eu vou mexer em todo o meu escritório, vocês vão ver. Gente, então, eu comprei looks montados, eu tô tendo uma ideia de trazer looks montados pra vocês nas horas, comprar todo o look e fazer pra vocês um vídeo. Tô muito empolgada, eu comprei uns estilos que eu acho que combina comigo. No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês, eu tô assim, quero usar tudo. Bom que tá chegando uma época de inverno e tal, essas coisas, outono. Aí umas roupas aqui de inverno, mas não tão inverno, sabe? É tipo isso. Ai, tem um negócio de bolacha dentro da caixa aqui. Aqui vem as instruções de devolução e tudo que veio. Bom, vamos lá. Eu comprei, gente, um All Star branco. Um All Star não, um tênis. Caraca, isso aqui é muito grande. Peguei número 42, olha o tamanho disso. Gente, isso aqui é muito grande. Eu paguei nesse aqui, gente, R$12,99. Eu vou ter que devolver isso aqui. Eu vou pegar outro tamanho. E aí tava em promoção. Gente, é muito grande para o meu pé. People! Tem quatro estrelas de 105 avaliações. Acho que é um sapato com numeração masculina eu peguei. Gente, meu pé não é desse tamanho. É o tamanho normalmente do antebraço nosso, nosso pé, né? Olha isso. Tá enorme. Vou só botar embaixo do meu pé aqui pra ver. Ai, gente, que pé. Enorme, é bem isso que eu falei, gente. Aí tá uns três dedos maiores com o meu pé. Tá enorme. Número 42, europeu. Gente, eu vou ter que trocar esse aqui. Esse aqui eu nem vou provar porque já vou trocar. Tudo bom! Eu dei os do céu. O que tem um tênis branco, eu acho legal a ideia do All Star. Só que o All Star, gente, ele é caríssimo. E aí, como é branco, eu sujo muito. Então eu acho que não vale a pena investir tanto num sapato tão caro. E ele não me dá o retorno de ficar limpo. Porque aqui em casa eu saio, vou em qualquer lugar, tal, sujo o meu sapato. Às vezes eu vou sair pra ir em algum lugar que tem mato e tal. Eu saio que o sapato branco, ele volta podre pra casa, eu limpo, ele fica amarelado. Não gosto. Então eu invisto em sapatos mais baratos pra isso. O Hulk tem mais variedade. Eu gosto muito disso. E um outro sapato que eu comprei, gente, é esse aqui. Ó, eu comprei esse sapato aqui. Esse aqui é o número 42, gente. Agora eu tô com medo desse gigante também no meu pé. Eu vou abrir aqui. Eu vou trocar esses sapatos aqui. Vamos ver como é que vai ficar no meu pé rapidinho. Olha que lindo que esse sapato é. Olha isso. Não é lindo? Ele tem umas bolinhas, tipo, pin-up, pin-up. Acho que é assim que se fala. Aqui, vamos lá. Meus pés estão limpos. Só tá bastante ressecado. Gente, se quando o sapato estiver ressecado, dá um grauzinho nele, entendeu? Ai, ele não precisa desparafusar inteiro. Pera. Bom que o meu calcunhar não vai ficar pra fora, cara. O bom de sapato maiorzinho é esse. Ai, meu Deus, ficou preso. Ai, que lindo, gente. Amei. Você viu super. Meus dedos não estão sofrendo. Ai, que lindo. Eles estão encaixadinhos ali, tipo, um pouquinho, levemente apertados. Mas não tá machucando, sabe? Eu vou mostrar pra vocês. E eu vou provar, gente, sem o tapete. Porque o meu tapete, que eu sempre coloco no chão e tal, ele acaba tirando a beleza do negócio. Vou deixar com o meu piso normal aqui. Vou comprar um tapetinho que não esteja flopinha também. E vou transformar esse meu estúdio aqui, que tá pela bola 7. E esse sapato aqui veio da Bonplix, da Alemanha. Deixa eu ver se no outro vai encaixar também, né? Eu já conto pra vocês. E ficou bem servidinho no meu pé. Eu nunca experimentei um saltinho que ficasse tão bem servido em mim. Querida, um nojo. Amei. Gente, eu amei. Sério. Eu tô, assim, apaixonadíssima. E ele tem um brilho meio opaco, sabe? Ele não é um brilhante, assim, como eu posso dizer? Um latex. Não é bem um latex. Eu vou falar latex porque ele brilha bastante, mas, tipo, ó, ele é meio fosquinho e eu adorei. Gente, eu tenho pés grandes, gente. Mas não tão grande que nem o All Star veio. O All Star é número 42. Por isso eu erro, às vezes, o número, gente. Acontece, às vezes, é um pouco menor. Mas eu sei que o meu número é 42 agora, europeu. Ele é certeza que é 42. Mas tem alguns sapatos que é 41, assim, não muitos. Mas acho que o sapato fechado vai ser 41. Não sei o porquê. Fora que a qualidade dele é muito boa. Eu vou ficar de pé aqui, depois vocês vão ver meu relato e tal. É muito diferente. Ó, gente, como ficou. Eu tô toda branca, cinza e blusa preta. Ficou assim, ó. Eu amei. Até usar com outra cor junto, assim, que você goste, vai ficar legal, hein? Ó. Amei. E eu comprei, gente, uma bota roxa. Pessoas normais, bota preta, bota marronzinha, camussa, Ana Carla, bota roxa. Essa bota eu peguei o número 41. Graças a Deus que eu fiz isso. E eu peguei R$9,99. A cor dela é violeta. Ela não está mais em estoque. Eu comprei a última. E vamos ver. Engraçado que veio só em saquinhos, não veio em cartas, entendeu? Aqui tem um papelzinho. E veio num papel, num papelzinho, tipo, daquele de sapato preto. Nunca tive isso, é a primeira vez. Oh, my God. Ah, 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 ah. Gente, que sapato incrível. Gente, vou montar altos looks com isso aqui. Pena que eu não consigo tirar as fotos dos meus looks, gente. Mas calma, que eu vou me organizar pra eu não conseguir fazer foto de look. Porque eu monto uns looks muito top, sério. Tenho que botar meia fina. Mas tá tão frio, meu pé tá tão ressecado, que eu acho que vai entrar fácil. É, tem que eu pensei. Esse é o super. Oh, lindo! Eu amei esse sapato. Deixa eu mostrar o outro mais detalhadamente. Gente, ele é muito confortável. Muito confortável. Super confortável. E o cheiro dele é normal, não tem muito cheiro. Parece que eu busco um cheiro de uva na cabeça. Por que será que eu busco um cheiro de uva? Não sei. É, esses são os únicos dois que me serviram perfeitamente, né? Pena que eu posso estar ficando o tamanho de uma prancha, né? De surf no meu pé. Tudo bem, a vida que segue. Pessoal, eu botei um pé aqui em off. Ó como ficou. Amei. Nossa, gente, que lindo que ficou. Ó, a diferença aqui que eu fico, ó. Agora eu vou colocar o outro. Eu vou ver se eu consigo colocar de pé aqui, né? Eu acho que eu vou usar como meia fina. Só que eu não estou com meia fina aqui, porque eu arrebento todas as minhas meias finas. A parte daqui, ó, é bico duro. E aqui, ó, é tudo molinho. Não é tudo durinho aqui, sabe? É molinho. Só aqui que é duro também, ó. Mas a ponta do sapato não é durinha. Isso é muito interessante. Olha o nó que é pra colocar. Agora tem uma bota sky... Eu queria saber muito o nome desse sapato aqui, gente. Muito. Ó. Super estilosa. Colocou isso no look aqui, ó. Mudou totalmente. Tem um adesivo aqui embaixo que eu tenho que tirar. Mas, ó. Eu adorei, gente. Amei, sério. Acho que eu tenho problemas, assim, com sapatos normais. Mentira. Se eu for começar, eu gosto do tênis. Quando eu precisar, já tenho sapato. E eu quero montar um look monocromático roxo. Já comecei com o pé do sapato. E eu gostei bem pouco. Eu vou tentar montar um look monocromático gostando pouco, entendeu? Geralmente as peças são um pouquinho mais caras. Ou, às vezes, você tem contra peças baratas, sabe? Lindo. Amei. Me conte aí, gente. O que vocês acharam, hein, people? Tudo bom? E, cara, se vocês repararam do preço, que o mais caro foi o que não me serviu. Eu tenho sapatos muito baratos e peças bem diferentes. Que, né, do dia a dia. Eu acho que quando a peça é mais normal, mais normal assim, ela vai ficando melhor. Vou mostrar pra vocês as camisetas que eu comprei pro Thiago. Pra vocês terem quem eu comprei. E depois eu vou mostrar minhas roupas num outro vídeo, tá? Eu comprei essa camiseta aqui pro Thiago. Olha só. Essa camiseta aqui, gente, eu paguei R$12,99. Eu não vou abrir pra deixar ele ter aquela coisa de abrir pacote. Porque eu tenho várias reações dessa. E o tecido dela, deixa eu só dar uma espiadinha, tá? Tomara que o Thiago goste, ó. É um tecidinho bem bom. Bom que eu não preciso ficar passando, gente. Eu não suporto passar roupa. Bom que eu posso botar no meu robozinho. Meu robô de passar roupa. O Thiago aqui, ó, vai ficar agora super estiloso. Eu e minha amiga Julie convencemos o Thiago a comprar essas coisas. Porque o menino, ele vive no básico. Tem que ter umas coisas diferentes e tudo mais. Essa outra aqui, gente, eu paguei R$22,99. Essa peça aqui é recém-lançamento no site. Essa aqui, ó. Ela é assim. Deixa eu tirar aqui de dentro, assim, pra vocês irem melhor. Eu não ia tirar, mas... Olha que lindo. A gente só tá colocando as fotos aí pra vocês verem como é que é a peça na verdade, tá, gente? Então já é isso. Vou lá dar pro Thiago, tá, gente? Bom, pessoal, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de clicar no botão do gostei, de se inscrever no canal. E um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem bem, fiquem maravilhosas. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.